a boca começar a brincar a gente não tem nada a ver que eu sou um torcedor fanático oi pessoal a outra tratada o tropeiro né nossa pelo amor de deus que é um tropeiro começou tipo um parque diverso adorei enfim gente estamos aqui hoje tem cruzeiro chapecoense e nós vemos o jogo e aquela outra coisa né já começou no nacional torce dani jamais porque você é de qual time gente deixa eu contar uma coisa pra vocês no nosso camarote que a gente tá tem cachorro quente vamos lá pegar os trens de bebê cachorro quente que tem gente danielle já tá aqui entendeu que não deu conta eu quero um dani quem quer um queijo passas tudo dani a gente não trouxe você a toa você vai servir bebidas pra gente e eu e a fu vamos ficar aqui esperando eu quero beber uma coca por favor ok com licença o camarote topíssimo cantor gente lá dentro da outra parte do camarote tem banda daqui a pouco eu vou lá dançar que é aquele de cabra viu eu adoro cabra gente que negócio maravilhoso eu cansei de ouvir você eu vou ver o jogo esse cachorro quente tá melhor coisa do mundo a gente sabia que essas luzes em bordo do estádio elas são tipo muito 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 caras de ligar é muito top imagina isso aqui quando a gente passar a noite nesse vídeo a gente não veio trazer brigas de time não é pessoal sim por isso que a gente veio neutro a gente veio de várias coisas a gente veio torcer pelo futebol a gente veio trazer a paz do futebol entendeu um dos times mais amados do brasil que a chopeia conhece quem gosta também conhece então hoje eu não vim pelo jogo eu vim pra comer gente a fu tá revoltada brigando gostou do jogador ele caiu pamonha eu não enxergo de longe que eu esqueci meu óculos gente eu não tô conseguindo ver onde a bola tá eu tô querendo encontrar a bola mas o rangel tá vendo som dos futos assim no meio da galera ó ó ó ó ó eu vou fumar exatamente nada que eu tô usando fazer um gol o problema é que eu tô fazendo aqui pro telespectador entendeu eu vou conseguir pegar o momento não sei que horas vai ser né porque tá só toda chave com isso é mas a gente tá torcendo eu tô torcendo esse é o papel nosso qual jogador você mais gosta o goleiro é o Fabio ainda gente o Hugo e a Dani eles comem de tudo tipo assim no supermercado a gente passou um aperto pra eles eles queriam abrir tudo tudo eles queriam provar os três agora os fome zero tá lá dentro olha lá o Hugo viu que a Dani foi buscar a comida já correu atrás dela falou a Dani já tá comendo salsicha no prato picada né ah não a Dani daqui a pouco ela tá pedindo um arroz pra acompanhar vai ter arroz, vai ter arroz, vai ter arroz, verdade pô, vai perder o futebol vai dar o futebol gente, o rangel virava pra lá e já veio com isso pegar a bola tá aqui falta, 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 a futebol tá lá dentro, dentro do jogo mas ela sabe o nome de um jogador olha aqui ó, tô bem feliz porque tem umas batatinhas eu pus pouco arroz tem gola o que que você tá me dando satisfação disso? de um trem que eu nem te perguntei toma gostei do barbecue gente, se vocês tiverem a oportunidade, entendeu, de vir no Mineirão se alimentar com isso se alimentar venga a Fu quer ser tea leader a Fu vai treinar com as tea leaders a Fu tá tendo lá seitanejo vamo eu ouvi um show ai, no andar de baixo vamo show de quem vai ter? do Edinho? Ed Sheeran e Jorge Matheus Ed Sheeran e Jorge Matheus? é eles vão cantar o novo single deles paradinha a Fu vai encontrar um boy pra ela a Dani vai ajudar a Dani que é tropeiro a Dani comeu o mundo ela ainda aqui é tropeiro a Dani é animadíssima dançando o Hugo a nossa o Hugo a nossa gente, a Fu agora vai tentar pular a bala com as perninhas dela a Fu treina com ela obrigado pessoal gente, deixa eu falar um negócio a gente deixou ela tendo pra trás lá embaixo cobrando tropeiro pô gente, a Dani ele mandou cadê vocês? e não é que ela apareceu quando deu pego na mão ah, vai que a gente quer um pouquinho eu quero só comer um pouquinho de tropeiro eu tenho muita coisa eu quero só um pouquinho de tropeiro eu quero só um pouquinho de tropeiro não, vamo contar pra Fu e pro Hugo hein irmã eu falei esse tempo todo que eu tava vindo atrás de vocês gente, vocês acharam que a gente ia parar de comer né? acharam que tinha acabado os pituitos hoje? não, acharam que tinha acabado os pituitos hoje obrigada porque eu tô apressada faz só o que aparece parece bateu nela é a Daniele é isso meu povo vou comer mais vinte olha o que o Hugo trouxe pra gente eba ele não vai ver nada pra ninguém não cada um faz a sua reação a gente chegou no lugar onde é a bancada dos cachorros olha que legal você pode trazer o cachorro você pode trazer todos os cachorros gente, Charlie, Tommy imagina eles aqui não vou entender nada olha aquele golden ai gente, essa cachorrinha que o Mineirão adotou ai meu Deus ai meu Deus ai meu Deus eu te amo vamo com ela já que bebê ela é minha ela gostou mais de mim perceba ela é perfeita ela tá doida pra brincar como que ela chama? como que ela chama? como? ginga oi que delicia gente, olha o tamaninho dela querendo brincar a Dani tá achando que ela é domadora de animais esse aqui é o Toby nossa, mas não tá conseguindo, né? deixa eu falar um negócio a Dani tá de olho naquele cachorro ali é o cachorro quente olha que cachorro lindo ele tá quente olha só gente tem gente que assiste com cachorro olha o cachorro tá de camisa os altos snap granda aqueles Douglas transformamos meus amigos pegaram o zap zap da dona de um pra poder conversar com o marido deles a época a gente tá andando eu vou colocar um lugar pra esconder a gente tá pensando no banheiro só que os banheiros lá fica muito lotado que é isso? não tem ninguém eu vou vir aqui gente, ninguém aqui também tem tranca na porta? não tem tranca na porta? eu acho que pode dividir né porque se alguém entrar o Lucas sim deixa a porta então tá vem, vem, vem fica tipo por isso que dá privada porque é quando a pessoa passa pra ver se tem pé no chão não tem eu vi isso num filme na verdade não precisa ficar assim o tempo todo né então eu vou ficar um ano já aproveito fazer necessidade uai, vamos ficar aqui daqui a pouco a gente manda mensagem pras meninas pra ver se tá tudo bem uma hora depois tchau 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 Gente, gente! Cadê vocês? A gente acabou de passar uma pessoa lá. Vocês ficavam com muito medo, não? Eu morri de medo, mas eu percebi que essa pessoa só tava mexendo nas ruas aqui. Eu acho que era tipo de limpeza, sei lá. Puxando papel. Por que que foi? Vamos pra aquele lado? Vai lá. Vai lá? Tá muito escuro, eu tô com medo. Esse chão é de carpete, não faz barulho. É! Gente, o chão não faz barulho, ele é carpete. Chega! Gente, fica todo mundo por um lado só. Porque tá até seca de tão nervoso. Nossa! Meu Deus do céu! Vem! Tá muito grande. Como que a gente vai conseguir nessa parte? É muito grande. Gente, tá tipo um brinquedo ali embaixo. A gente acabou de fechar esse lugar. Não. Vocês vão estar vazando por cima. Ali ele não. Tem um negocinho ali, né? E aí ele vai vendo? Eu não sei do que nem isso, gente. Olha só! Ela trabalha no shopping no Mineirão. Olha só no manual. Está com um manual. Gente, abaixo! Abaixa a Daniele. Você não sabe se tem alguém? Não sei. Passa aqui, bolo vado. É que é isso agora, né? Vem! Adeus trouxa Gente Ai Tô preso Ai Gente Muito cansada Nossa Acho que tá desligado Eu amo esse jogo Roda princesa Pequena sereia Daniele fuça tudo igual que as crianças fuçadoras Vai quebrar o brinquedo Moana Gente Eu acho que eu voltei a ser criança Eu tô com fome Quando você não tá com fome Daniele Não tem um dia que você não tá com fome Gente do céu Eu lembrei que eu tenho uma coisa Menino Menino É cilindro de oxigênio Lá Lá O que ela tá arrumando? Eu não sei o que ela tá fazendo Daniele Você não falou um cilindro de oxigênio Não Eu espero que seja muito Mentira Eu paguei vários Você comprou tropeiro Após que ela comprou tudo pra ela Lembra aquela hora que eu falei com você Que eu ia comprar tropeiro Vocês tudo me deixaram pra trás Me largaram sozinha Eu comprei mais tropeiro Aí eu trouxe e coloquei tudo aqui Premiação de melhorar a vida do mundo Eu já tô indo comer o meu Gente, Daniele e Funo Tão nem aguentando esperar Entendeu? Já tão o negro rolando tudo Eu, por exemplo, vou comer o meu aqui No camarote Então vocês me dão licença Não convidei você Só com a cadeira de vocês Gente, olha esse bizu Tá vendo? Olha o tropeirão aqui da dona Sônia Nesse tropeiro existe o minerão Tem pão, né? Depois daqui nós vamos pra onde? Pra sonequinha, né? Eu dei comida pra vocês E ninguém pode sentar comigo Olha, tá bolada Gente, agora a gente tá filmando ali agora A solitária Gente, olha isso do Handel Acabou de abrir Nossa, tá tão mais bonito, irmão Meu Deus, ó Obrigado, dona Sônia Nossa, obrigada Tô desenvolvendo a silência Entendeu? Feito o céu Feito esse tropeiro Não tem condição Dois mil anos depois Gente, a Funo tá aqui meditando Cometi um crime alimentício A outra ainda tá ali nebliscando Cometi um crime alimentício A balinha O outro aqui refletindo da vida Eu tô quase entrando em coma Ficou até o garfo aqui pra ver se para Daqui a pouco eu vou comer grama Eu vou levar pra minha casa Enfim, vamos levantar que eu fiquei olhando tanto pra esse gramado que a gente vai ter que encontrar uma forma de ateia Gente, a gente apertou todos os andares por avião de cada um Vocês parecem burro Tuuuu O que é isso? Aqui nós também abramos Vamos ver, vamos ver Goool Ficou apavorado Meu Deus também Sai! Se a gente ficar aí, você ficar apavorado Tem só duas duas Gente, quando você abre o outro lado? Eu não sei, eu tô devendo entender A gente dá uma senha aqui Que rito, meu povo Vai, foi agora Gente, pareceu bom Eu não entendi nada Como faz abrir pro outro lado? Ela falou assim Outro lado Não vai descer nenhum, né? Se eu tiver um também, eu vou falar pro primeiro Onde vai dar isso? Abra esse tamanho Obrigado, Marta É o lugar das entrevistas Vai lá, foi a jogadora, vai Agora a gente vai fazer uma entrevista aqui Pra melhor jogadora do mundo aqui Marta Diniz Com vocês aqui, o Rangel da CBJ4T Marta, a gente viu hoje que você jogou muito mal A gente queria saber que você Você sabe que você vai perder Seus contratos que você tem com aquela marca de tênis Toddy Com aquela marca de roupa Betty Lou Eu vou até sentar E a gente quer saber o seguinte Você tá numa fase agora que você já tá pra ter seu primeiro filho Que é o Jorge Osvaldo Sua família toda Seu marido O Cleberson Você tá continuando Continuando Pera, pera Não acabei? Continua trabalhando Marcos, educação É, nossa Tá, mas você também Você tem que contribuir Não, Cleber Ô, gente Pessoal, filêncio Calma, calma, Marta Minha pergunta não era essa Eu só tava falando o fato da sua vida A minha pergunta é Você pretende ter mais filho? Com você, Martinha Então, no jogo de hoje Graças a Deus Muito obrigada a Deus por ter me ajudado Mas a partir de hoje foi muito difícil Porque nosso time não tava muito empentrosado Tá, você acha? Técnico, eu já entendi que isso aqui era Mas nosso técnico nos ajudou muito Com a graça de Deus alcançando o resultado Então foi positivo Entendi, Marta E agora eu queria que você cantasse Comigo que sou muito fã seu Ah, então vamos lá De uma árvore qualquer Qualquer Onde ninguém jamais Não pudesse imaginar Que susto que eu tomei Com você Vem aí o cantor de rapper internacional Nacional, sei lá o quê Lucas do Creu Oh, minha música chama Tropeirão Não era nada Seus otários É uma batalha de rugby Meu nome é Marta Marta Na verdade é Dani Se você não me segue Entra no perfil aqui embaixo Curte, comenta, compartilha Manda pra todo mundo É nóis, valeu Batalha de youtuber Batalha com muçulmano Com cento e for cento, né Os dois fuça tudo O que é que tem aí, Hugo? Ah, menina Outra aqui do cruzeiro Ó, lógico Aí todo mundo tem que fazer Cada tipo Que aí, Tom? Como é que você abriu essa porta, Hugo? Olha o chão, olha o chão, olha o chão Olha o chão Não, ela adorou o chão amarelo Nunca vi com essa cor Tá tudo estragado, Tim Gente, não tem nada pra cá Tem aquela ali É o jogo das portas É do Silvio Santos Cada hora a gente abriu Vamos ver quem que tá Que? Que? Não tá entendendo nada Idiosa, aposta que é mentira Sabia Gente, aqui é a parte dos jogadores Faz silêncio Vestiu Que? Gente, será que eles chamaram Os butinhas pra gente No jogo passado, não? Gente O que é isso, Hugo? Então, gente Eu fiquei com minha participação por hoje Um beijo pessoal Eu tô aqui com a nossa jogadora Tô vendo Tô vendo se o coração dela tá bem Ai, meu Deus Eu quero que ela me engane A gente que eu cheguei, ó Vai, Bo Vai, uma hora Abri uma porta aí Sai uma pessoa desde dentro Qual que é a rocha dessa porta? Não sei Aqui dentro da Eco Eco Gente, aqui é onde fica, tipo O técnico Não sei Não Não Gente, fica tudo mal limpinho Banheira 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 Gente Gente Eita Tá gelada, né? Gente Eles falam que eles têm de termo Termó Piscina de gelo 4 Piscina de gelo 4, hein? É claro Nossa, tá gelatinho Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Era do gelo 29 Olha aqui É muito, Deus Que tem E é fundo É gelo com a raba Gente, vamos lá Que eu quero ir no campo Já falei que eu quero ir no campo Não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, nem fica aí Nem fica aí Tô falando sério Tô falando Só a soma do Que derrefe Isso daqui Deu reflexo Você tá no som Não foi Não foi Não foi Não foi Ele tá ouvindo a gente Ele tá ouvindo a gente Ele tá parado Meu Deus Veja, veja Ele tá parado Ele tá parado Ele não tá movendo Ele tá parado Tipo, afinar o quê? Vamos fazer o caminho contrário Ele tá ali Por lá Ele tá tudo Nossa, eu tô muito triste Eu não quero ver Ele costuma fechar a porta Ele tá mais longe Ele tá aí Não sei se ele olha pra trás Se tiver nada A gente tem que passar a cara Ele vai andar pra trás Nós vamos pro outro lado Ele tem que ter um problema A gente tem que esperar Calma, calma Olha onde ele tá Ele já tá distante Eu acho que vai NP Vai pra cá Vai Vai A CIDADE NO BRASIL 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 A FU vai narrando É o clássico Eu vou ligar o flash porque eu não sei se tá aparecendo Eu sou atlético Eu sou atlético Eu sou atlético Eu também sou Aí você toca pra mim de novo Tá, vai Então vão correndo pra frente Eu vou tocar pra cima Vai correndo Eu sou o câmera Toca pra mim É a Marta A Marta conta com algum jogador que eu não sei o nome Toca de novo Um louro qualquer Deve ser gringo Eu e a FU Eu sou o narrador Vamos lá do câmera E toca Fez o cruzamento Entrou na área Usa Hugo Hugo é fominha Eu tô ouvindo Será que não é uma coisa tipo Não tem nada aqui Gente Será que Tá com muito caso de alarme Tá com muito caso de alarme Tipo invasão Mas tipo quem vai lá Mas tem que A gente ficar aqui no meio Tipo assim Tá muito frio Olha só Pode ter gente aqui de tudo Mas ele dá pra rua Só vão Só vão Só vão Só vai Meu Deus Nossa Lá é o que? Lá é saída? Meu Deus Gente, tchau pra vocês Tá lá aqui embaixo Tchau Meu Deus Eu não sei o que vai acontecer Até mais Meu Deus Sai Sai Tchau Tchau Tchau